Oi, fala. Vai querer botar o Nick combinandinho ou não? Agora, agora, agora? Pra intimidar os caras, você vai mandar nessa conta ou em outra? Ah, é que eu quero jogar nessa conta, né, mano? Ah, mas se você não se importar com ele... Tá com quantos PDL? Você tá com quantos PDL? 316. 300? Eu devo estar com 200 aqui, deixa eu ver. Tá, e o que isso tem a ver com o Nick? É... Não, vamos aí, vamos mudar essa. Mas qual que vai ser o Nick? É, mano, tem que um completar o outro, tá ligado? Os caras já bateu o olho e vê, fodeu, mano. Esses caras têm sinergia, esses caras bem fortes. É... Você quer ir pensando no próximo game e a gente muda? A gente vai pensando antes do... Calma, não, vai mudando aqui, vai mudando aqui, já. Se não der, a gente vai ir na próxima. É... Não, Patatiu e Patatá já foi, velho. Chico e Teco também não. Patatiu e Patatrab já foi. Yopelé e Beridona. Beridona, quer dizer. Não, deixa eu ser o Beridona. Não dá, Yodona, muito tronso, muito tronso, velho. Mas Beridona... Yopelé é muito mais da... Yopelé e Beridona. Bebiloiro e Beriloide. Ou, acho que o Biri... Como é? Biriloiro e... Ixi... Desmulguei já, velho. Mano, Debiloiro e Beriloide é muito pica, velho. Tá, demorou. Debiloiro e Beriloide. Mas por que é loiro? Por que você não bota... É... Mano, Debiloiro e Beriloide tá muito pica, velho. Demorou. Vai ter o XD? XD, vai pro XD aí. XD é X minúsculo e D maiúsculo. Ah, eu botei tudo maiúsculo. Já confirmou? Já confirmou? Então vai, XD é tudo maiúsculo. Demorou. Agora é só a gente ganhar todas e tiltar todo mundo. Isso, isso. Se a gente perder... Fudeu, né? É, se a gente perder, fudeu mais. Eu confio no nosso potencial, velho. Não, demorou. Burra, errou o Nick. Como assim eu errei o Nick? Beriloide. Ah, é Beriloide? O que você colocou? Beriloide, mano. Meu amigo! Nossa. Qual que é seu nick? Calma aí. Debiloiro e XD, Beriloide e XD. Vai, cara, vai pegar. O cara vai pegar. Nossa, fudeu, fudeu, fudeu. Qual que é? Qual que é Beriloide? Beriloide, velho. É Debiloiide, porra. É Lloyd. Nossa, mano. Caralho, 2K e 600 de RP. Meu amigo. Quando a gente tá doido, eu curto pagar as coisas dobradas. Você errou no seu Nick Pimp. Ah, é isso, né? Veio da Cuba aí, tá Staus tentando, né, velho? Que pariu, velho. Caralho, mano. Eu sou muito burro. Beriloide. Beriloide. XD. Aí. Ah, agora tá pica, mano. Vamos tá aqui, velho. Não, agora é o cheesecake. Caralho, eu sou muito burro, mano. Beriloide, malhação não vai bem. Você tá meio gordinho. Caralho, lirais. Você só me farpa, hein, meu parceiro. Se perderem esse game, me dou o sub. Eu vou ter que trollar o Yodão. Yodão? Alô. Yodão. Oi. Alô, Yoda? Oi, pô. É, rapaziada, o Yoda tá mutado. Eu sou o Pimp. E aí, Lecão, suave? Beleza. Ele foi mijar. Beleza. Só ver aí, Wesley Leco. Beleza. Yoda. Yodinha tá trolando muito. Trola pra caralho esse Yodão. Que da hora. Tem pimenta zoando Yoda pra que tá contendo. E o chat rachou o bico. Bora, Pimp. Vamos ganhar tudo agora, tá? Luke, muito obrigado pelos três e meios. Subscreve uma chuva de fog e champ e biricodale. E eu falo as construtivas. Não, demorou, mas... Tem que pensar que, tipo assim, o biricodale depende do trabe, tá ligado? Do trabe e do biricodale. Birilad, meu parceiro. Você precisa focar no early, porque depois o seu foco vai ser só, tipo, não deixar eu trollar, tá ligado? Que aí eu carrego o jogo enorme. Como assim? Só não deixar eu trollar, mano? Então não vai precisar fazer mais nada. Você só precisa focar agora, tipo, nos primeiros minutos. Tipo, até os 15 min, assim. Até cair a barricada. Até cair a barricada, você deixa comigo, velho. Demorou, mano. Você tá dizendo que eu confio em você, meu parceiro. Confio em mim. Confio em você. Confio em você. Eu sou mais brabo. Lembra disso. Quando cair a barricada, você respira, tá ligado? Dá aquela respirada. Pode ir pra. Bota fé. Fica com o caçadinho na minha jungle, ó. 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 É o passe em do farol. Flash aqui. Meu amigo. É o guardaíro bem o head. É mais de flash, velho. Eu acho que ele só falou foda-se. Fou de base, então. E o XP. E aí, Yodão? E aí que eu não chego aí, não, tá? Só avisando. Morre, 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 morre. Ah, mano. Que merda jogar com o caçadinho. Eu sou top. Foco, Yodão. Foco. Não tô sentindo de ser focado. Eu tô focado. O Yodão tá indo aí, tá? Ah, mano. O que esse cara tá fazendo aqui nível 1, mano? Que maluco o mingoloide. Mate nele, porra. O cara dele é legal, porra. Boa meme. Ele tá destacado? Nossa, eu vou dois. Vagabunga. Ô, mano. Tem um leicinho aí, rapaziada. O que vocês estão fazendo aí é tão avançado? O da caçadinho tá mó roubado, velho. É? O que mudaram? Buffaram o dano dele. Na moral? Uhum. Eita, os caras vão tomar. Oi, Yodão. Oi. Você que é pro player aí, tá anos no cenário. O que você faz quando você sabe o que o outro jungle inimigo vai fazer? Avisa o seu time e eles tomam. Não sei. Sei que eu fui solado aqui. Fiquei triste, mano. O que ela é mó roubada, né, velho? Ficou triste. Pô, mano. É de caiu o cu da bunda, mano. Pensei que ela tinha ignite shot. My bad me. Ah, tu morreu. Morri, mano. Mano, eu achei que você tinha dado BTP, velho. Eu tava conversando. Morri. My bad. Parte boa que eu ia ficar bom pra mim, tá ligado? Eu não gastei nem flash. Olha que legal. Eu te perdoo. Nossa, solado. Você colar aqui? Não. Tô com um K e meio. Tô bem forte. Yodão, nosso jogo começa contigo 16, meu parceiro. Você vai farmar e fica suave aí. Não, level 11 já faz um xx. Que é isso, que é isso. Ah, esses casta de impulso são os casta ali no 16, velho. Caralho, flechei a porra do instante. Ela me matou porque essa é porra de guinade do caralho. Oh, mano. O Léo tá mal agado hoje, né? Não tem como, velho. O meu moleque é muito nicho. O moleque do cara é mó roubado, velho. Tudo bem, rapaziada. O meu moleque é a gente, gente. Biri roubo? É, o famoso Biri furto, né? Ah, mano. É bom que tava ali no God agora, pô. Tava ali no God, agora tá safe, pô. Agora tava 0x4. Olha como é que ele vai. Mano, o que que meus olhos estão vendo, velho? Sei lá, velho. Só sei que você tem que matar isso aí, velho. Vai pro Lash e vai, hein? Quer matar ele? Nossa, achei que você ganhava mais dano, pimp. Mais bad de minha, mano. É, que os caras juntou e não isolou, tá ligado? Bom, eu peguei duas kills, mano. Assim, pra mim foi bom, tá ligado? Vamos fazer o drag? Nós. Com pressão aqui, a mina foi B, tá ligado? Eu acho que você solta isso, na real. Quer fazer não, então? Eu quero matar o Linho, mano. Periga, ganância. Agora eu vou ter mais pressão mid. Tem que matar ela aqui. Olha ele, boy. Caralho, ele vai descer em 10 segundos. Ah, mano, faltou um 5. Ele já desceu aí, você viu, né? Tem que se vai na P no pau da W. Boa. Consegue colar aqui? Ela tá com a vida da vida, pô. Nossa, era free kill, velho. Bom, ela gastou ult, pelo menos. Deve ter ward aí, esse pai, viu, pico? Por isso que ela tá foda, né, rapaziada? Ela tá pensando em fazer uma build diferenciada aqui, hein, mano? Confia, pico, na build diferenciada? Confio. É, erra aí, mano. Pelo amor de Deus, mano. Cara, ela pode descer, mas só tem visão dela, sei lá. Tá descendo. Bom que essa vez ela não tá dando muito rum, ela tá pegando barricada, tá ligado? Ela tá querendo só me solar. E o fã? E o fã? Tem tempo que ela fica mid contra um caçadinho, velho. É, até tem, assim, se ela conseguisse pegar a brick, mas ela não tá pegando. Ai, cara, eu perdi dois carros já, pico. Tá foda, mano. Ih, outro. Agora ela tá subindo, ó, lá. Acho que ela tá vindo a live, esse pá. Aí, ele seguiu a Yoko. Ah, já tanto a kill. Open, open. É isso. Tá open? Openzado. Joguei muito. É o fake open, né? É, eu acho que é o fake open isso aí, velho. Eu tô achando que é o fake open, velho. Olha. Ó, destunei ele. Estunei, ó. Deslosei de novo. E, ó, esses de gols. Calma, gente. Sem querer zicar. Zica, zica. Zica mesmo. Sem querer zicar, mano. Char de cor, já, porra. Sem querer zicar, mano. Nicola, a piora vai trollar agora. Não é, mano. Olha que bagulho. Subiu 800 de gols na minha tela. Então eu fiquei de opção duro, porque é uma oferta que você tem. O que tem a vir, mano? Vai, Odão. E vai lá. O bom é que o time todo dos caras tá tiltado, né, velho? Sim. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Mano, mano. Ô, que isso, mano. Mano, cdn. Eu sei, velho. Já vi que tá de criação de conteúdo. Tá bom. Quer criar conteúdo? Vamos criar conteúdo, velho. É só o outro pra frente agora. É, eu só dou o último pra frente. Eu não pulo pra trás, velho. É, eu só dou o último pra frente, velho. Mentira, vamos olhar. Solado. Ô, Odão, não leva a mal não, meu mano. É que cê roubou minha kill ali, eu fiquei meio chateado com você, sabe? Eu só peguei um bluzinho, tá ligado? Eu não quero que cê fique abalado. De boa, de boa, de boa. A gente é o Billy Lloyd e o Debiloiro, meu parceiro. Bota fé, bota fé. Olha onde ele tá, velho. De boa, de boa, de boa. Porra, pode. Ainda tá muito de cara. Se eu pedir desculpa, cê esquece, Odão, que eu roubei o blu? Sim. Desculpa, Yodinho. Vire desculpado, então. É que eu vi que o game já tava ganho, você tinha falado que o game tava ganho, eu roubei o blu pra criar um conteúdo. Não, demorou, então. Se foi por intuito de criar conteúdo, tá de boa, tá de boa. Não, o vídeo ficou sem graça. Caramba, cês já tão no over, no over, no over, né, mano? Mais um pouquinho cês dão outro over. Olha lá. Podemos ir baron? Ô, Yodão, vamos baron lá, na moral. Vamos, agora TP lá. Nego aqui falando, que diferença de jogo. O Kha'Zix só farmou e fez drag. Caramba, ele foi farmado, hein, opi. Fala lá na época de Submarino, quantos drag eu fiz. A gente podia fazer baron, né, enquanto cês tão trolando. Ah, de boa, pô. Ele aí não faz o baron e todo mundo trola. É. Se não fizer a pili-faxina também. Vai, pili-faxineiro, como é que ele vai? Limpou um. Como é que ele vai? Limpou dois. Ficou preso, mas tá sempre. O Yodinha se matou pra poder fazer uma play pro meu vídeo. Foi, entrou mesmo. Falei que a gente não perde mais hoje, mano. Falei. Falei que a gente não perde mais hoje. O Chonhaya, Yodão, liderança e estratégia. Obrigado, irmão, obrigado. O Chonhaya que é espírito de equipe amigável. Sim, rapaziada. Amanhã é sete horas, o Alidão vai acordar e a gente vai jogar. Ô, vamos pegar o Challenger, mano, pra chegar lá no CBLOL, o Streamer Challenger. Vai ser legal, né, mano? Imagina a noite na final do CBLOL. Me piada, tira uma foto. Aí não vai ter aquele forehead falando, ah, os caras tão jogador do Platina, ha, ha, ha. Beleza. Em vez dos caras falarem que a gente é criminoso, o Arlindão. O que vocês acham que o cara vai falar pro Arlindão lá no CBLOL?